Nesta semana, o convidado do FACES é o médico e cirurgião-geral Arthur Seabra, do Hospital Moins de Vento. Medicina no Brasil, a medicina nos grandes centros, é uma medicina de ponta. Nós temos os hospitais que estão entre os melhores hospitais do mundo, nós temos médicos que, nas suas especialidades, estão entre os melhores médicos do mundo, isso não tem a menor dúvida. O acesso à medicina talvez seja a nossa maior dificuldade. FACES, terça, 8h30 da noite. FACES, terça, 8h30 da noite.